Apresentação Libro Rosa Minha Irmã Rosa Esta história fala de uma menina chamada Mariana que era filha única e vivia com os seus pais. Um dia a mãe ficou grávida e Mariana estava ansiosa para brincar com ela. Mas logo que viu não era isso que ia acontecer. Depois de nascer a irmã foi para casa onde era o centro das atenções. O que fazia a Mariana muito triste e com ciúmes. A irmã ainda não tinha nome e a Mariana decidiu dar o nome de Rosa. Todos gostaram e ficou o nome de Rosa. Como Mariana gostava muito das histórias, começou a ler para a Rosa e habituar-se em compartilhar as suas coisas. Certo dia, Rosa foi para o hospital onde passou a noite e foi aí que Mariana sentiu a sua falta da sua irmã, Rosa. Infelizmente, cobrou bem e Mariana nunca mais teve ciúmes da sua irmã e percebeu como era importante para ela. Fim Personagens Mariana, Rosa, mãe, pai, avô, Elisa, avó, Lídia, tia, Magda, Rita, Pedro e Sr. João Objetivo Mariana começou a ver como a irmã é importante para ela. Gênero Portanto, narrativo Margarida, Peixoto, quem tu é? Música 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 Obrigado.